Fala galera, Renato Nara, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, gente E hoje eu vou reagir ao meu primeiro vídeo do canal O primeiro, o primeiro de todos Deixa isso aqui, que isso aqui tá atrapalhando É isso mesmo, mano O primeiro vídeo, assim, que onde tudo começou Onde essa loucura da minha vida começou pra valer Que no caso são os vídeos, galera Hoje os vídeos tomam conta da minha vida Eu faço vídeo todo dia, edito vídeo todos os dias Então eu creio que muita gente quer saber por onde que eu comecei Como que eu comecei, qual câmera eu comecei Que moto eu comecei, como que foi E pra saber disso, galera, é muito fácil Basta vir aqui no meu canal, igual eu estou E você aperta aqui, em data de inclusão mais antigo Chegando aqui, a gente vê o meu primeiro vídeo Esse aqui é o meu primeiro vídeo, gente Pode ver que é 4 anos atrás e a gente vai entrar nele Pode ver, galera, que ele não é um vídeo bem visualizado Ele tem apenas 6.200 visualizações Quase mil likes Inclusive eu dei um like aqui nele E 31 dislikes Ele foi postado em 12 de agosto de 2013 Mas Renato, o seu canal não é de 2011? Bom, gente, eu quero explicar pra vocês Que antes de eu fazer vídeo de moto Eu fazia vídeos de jogos O meu intuito não era ser famoso Com vídeo de jogo Ter visualizações Ter inscritos E sim eu ficar famoso dentro do jogo E deu muito certo Eu fui muito famoso dentro desse jogo E meu canal era só pra isso Era só pra esse jogo Não é à toa que o link do meu canal é Sky Hell Que era o meu nome no jogo Só que o meu vídeo pra valer mesmo Onde eu comecei meu canal assim de moto Que eu falei, meu Vou começar a gravar meu canal É esse vídeo, galera É aí que tudo realmente assim começou Antigamente eu gravava por diversão Só que foi ali que eu aprendi a editar Que eu aprendi a colocar música Foi assim uma fase muito importante da minha vida Que eu tive que passar Pra me enxergar onde eu estou aqui Então esse vídeo que vocês vão ver agora Que é o meu primeiro vídeo de moto É onde realmente começou pra valer Tá ligado? Então vamos lá Vamos assistir Não liguem a qualidade do vídeo Porque a qualidade está bem abaixo Tá ligado? Hoje na live Vamos ver com maravilha Flávio aqui Denis Bom, pra quem não entendeu nada do que eu falei Eu falei que a gente ia pro rolê pra maravilha Que no caso é uma cidadezinha aqui perto Que eu fui com meus amigos Flávio, Denis e Rafael Eu tinha acabado de comprar minha moto, galera E eu não tinha nenhum amigo pra me andar Então esses aí foram meus amigos Quem compra sua primeira moto Sabe que é mó depressão você andar sozinho de moto Então esses caras aí foram que me salvaram Que me ensinaram a andar realmente de moto na rua O que fazer, o que não fazer E eles foram assim Os caras do rolê Tá ligado? Então esse aí praticamente foi meu primeiro rolê, galera Meu primeiro rolê de moto Assim, ó Comprei E a gente foi dar esse rolê Tá ligado? Olha minha moto sem filtro Olha o barulho Vocês percebem a qualidade, hein, galera Olha a qualidade do vídeo Que bosta Nossa Motinha sofrendo Ó, ventania Aí eu coloquei uma música Né, pra não ficar essa barulheira toda, né Uma coisa legal que eu quero mostrar pra vocês agora, galera Olha lá O que que eu tô filmando Olha aqui, ó É disso que eu tô falando, galera Eu tô filmando no celular Como que eu fiz? Esse aqui é o capacete que eu usei naquele dia Pra vocês verem Eu tenho ele até hoje, mano Eu guardo ele E eu vou ser bem sincero Eu uso até hoje Então o que que eu fiz? Eu coloquei O meu celular aqui Gravando E enrolei com durex, mano Eu catei assim, ó E passei durex nele Aí eu coloquei assim, tá ligado? Aí eu apertei play aqui, ó E fui gravando, mano E, ó Andando de motinha Só que o mais engraçado, galera É que eu não podia fechar a viseira Então eu tava andando a uns 100km por hora O vento batendo aqui, ó E meu capacete puxava pra cima E ficava assim, ó Tá ligado? Eu não enxergava nada, mano Eu ficava assim, ó Meu Deus Eu vou morrer Tudo isso pra filmar pra vocês Porque se eu baixasse muito Eu ia pegar só o tanque Se eu deixasse erguer demais Ia só pegar o céu Então eu tentava ficar assim, ó Então eu já pensava em qualidade nessa época, tá ligado? Em ângulo e tal Então esse foi o primeiro capacete que eu gravei Tem ele até hoje, mano Vai ficar de recordação, com certeza Pra vocês verem a evolução, né? Hoje eu tenho um LS2 E olha isso, mano Tenho ele até hoje Eu sou amarelo Então tá aí a prova Você que quer começar no YouTube Tá aí, ó Não tem desculpa, mano Hoje eu sou um dos maiores canais de motovlog do Brasil e do mundo E eu comecei assim, galera Com um celular e com durex Então não inventa desculpa Vamos voltar pro vídeo Mano, que nostalgia, mano Fazia muito tempo que eu não assistia esse vídeo Muito tempo mesmo A musiquinha Mano, nossa, véi E sem se perceber Eu sempre fico pra trás, mano Porque a moto dos meus amigos era sempre a mais forte E eu acelerava o máximo Eu não sabia fazer curva Eu não sabia nada Então foi mó loucura esse vídeo, mano Foi mó loucura em cima de loucura, mano E pode ver, ó Eu tento normalizar a imagem Mas não dá, mano Era muito vento na cara, mano Eu não aguentava, véi Era muito vento mesmo Os olhos já não estavam mais aguentando Tanto vento Mas ainda assim A gente tinha que ir Que nostalgia, mano Que nostalgia mesmo Pra vocês acreditarem, galera Em vista dos vídeos que eu faço hoje E vendo esse É foda, mano É foda Pra você ver como que as pessoas evoluem, né, mano Como as pessoas mudam mesmo E eu sempre pra trás, mano O mais massa é que Entre meus amigos Eu sempre era eu Que estava postando rachinha, mano Corrida E meus amigos não sabiam Não estavam entendendo nada Só que na minha mente Eu tava assim É, tô ganhando Eu vou despegar E meus amigos assim Andando de boa Porque minha moto realmente Era mais fraca, mano Sempre ficava pra trás Era mó depressão, mano Até essa moça aí na frente Eu tava engarupado, mano Foi difícil passar ela Olha isso Leonardo Olha aí Que difícil Foi difícil passar aquela mocinha, mano Mano Essa estrada me dá uma nostalgia Porque realmente foi uma das primeiras estradas Assim Primeira estrada que eu peguei de moto E... Nossa, que lembrança, mano Vamos que vamos Dessa vez eu consegui pegar a frente Ó o descidão, ó Com o pezão lá no farol Pra pegar mais velocidade Titanzeiro, mano Titanzeiro eu não tenho o que fazer Aí chegamos na cidadezinha, ó E esse é o final do vídeo, ó Chegamos no Maravilha Vênis Flávio Tiago Até o próximo E fica E fica nisso, mano Foi tipo assim, ó Eu catei tipo assim O coisa, ó Vamos pro rolê Pro Maravilha Apresentei meus amigos Fiz o rolê Foi difícil Foi muito vento no olho Né E eu falei Esses capacetes aqui, mano Ó Eu fechei ele no máximo Se pega qualquer vento Ele faz isso aqui, ó Todo mundo que tem Samarino Sabe que ele faz isso Então foi muito vento no olho Qualquer vento no olho Já era Mas assim Eu gosto muito de ver esse vídeo De vez em quando Porque você vê que você realmente mudou E realmente Eu fazia acontecer com muito pouco, mano Era com um celularzinho Com uma câmera ruim E eu fazia realmente acontecer Eu pegava Fazia vídeo pra valer mesmo Depois desse vídeo Eu fiz vários outros com celular Até eu conseguir comprar a minha câmera A minha GoPro Então foi uma caminhada muito longa Pra chegar até onde eu cheguei aqui Então esse foi o meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo de moto Foi assim que tudo começou No celular mesmo No capacetim E eu queria fazer, galera Esse vídeo de novo É, refazer esse vídeo Na atualidade, tá ligado? Pegar aqueles meus três amigos Flávio, Rafa, Denis Ambos com motão, tá ligado? É, eu acho que os três hoje Não tem mais moto Que eles venderam Mas eu tento arrumar tipo Uma Haunt Uma Phaser 600 Uma CB1000 Pra cada um E nós quatro De motão Pra maravilha Que ia refazer O meu primeiro vídeo Eu acho que assim É meu sonho Eu acho que vai ser Um antes e um depois Bem legal Sabe aquelas fotos Quando você tira Quando você é criança Depois quando você é adulto Então eu quero fazer Uma parada mais ou menos assim Beleza? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like É, eu sei que o vídeo É totalmente sem qualidade O que eu acabei de mostrar O que eu acabei de mostrar pra vocês Mas entenda que É pra mim mostrar pra vocês Mano Que eu fiz muito Com muito pouco Tá ligado? Eu fiz um vídeo Com um baita celular ruim Com um PC muito ruim Eu editei Eu coloquei uma musiquinha E assim eu fui engateando Conseguindo experiências E hoje eu estou aqui Tá ligado? Hoje muita gente Chega no meu canal Pô Quase 5 milhões de inscritos Foi fácil Foi não sei o que Não Essa aí é a prova Essa aí é a prova Que eu vim bem de baixo mesmo Eu vim engateando Eu vim melhorando Eu vim aprendendo E eu estou melhorando até hoje Beleza? Então se você quer começar um canal Se você quer Eu sei que é o sonho de muitos Comecem de baixo Comecem Não fica naquela Ah eu vou só começar um canal Quando eu tiver uma câmera foda Quando eu tiver um PC foda Mano Comece de baixo Você vai pegando experiência E vai melhorando Isso com o tempo Beleza? Muita gente não vai conseguir Assistir esse vídeo Esse meu primeiro vídeo galera Porque ele está com copyright Porque as músicas Que eu coloquei em ele Tem copyright Tem direitos autorais Então quem tem celular Não consegue assistir Só consegue assistir esse vídeo Quem tem computador Então caso não aparecer aí pra vocês É isso Mas o vídeo vai estar aqui na descrição Somente quem tem computador Vai conseguir assistir ele Infelizmente tem direito autoral Fazer o que? Isso foi há 4 anos atrás Então eu pago preço até hoje por isso Beleza? Mas caso você tem computador O vídeo vai estar aqui na descrição E é nóis Deixa o like Se inscreva no canal Se não é inscrito E é nóis Valeu Fui!